Fui criado na campanha Em rancho de barro e cabinho Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelo galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçada Todos vão vencer as armas Vai cantar essa lenda Já vai declarar o dia Meu pingo de arreio O reino já na estrenaria E só com uma saracura Vai cantar de pôr erada E tudo grito no surro E lá não me quente O reino já foi cantadinho Dormindo de arreio Me parece um osulido Vai cantar perto de cada Pê cacacacacau rada Chicota, chicota, chicota E tom e chote Pois pra lá, pois pra cá É o pulo da grota 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 E até o pulo da grota É o pulo da grota Ves e o pulo da grota Obrigado.